A humanidade está constantemente em busca de grandes desafios. E sempre foi fascinada pelo desconhecido. Uma tecnologia vai revolucionar a vida do homem no espaço. O Brasil poderá fazer a sua contribuição nessa inovação. As explorações espaciais mudarão para sempre. Nós queremos ajudar a gente colonizar o espaço e outras plantas. É o início de uma nova era. Nós estamos fazendo as ferramentas que vão encerrar esses vagões e ajudar a gente a viver no espaço. De o Brasil para a parte dela. É um produto brasileiro feito a partir da cana-de-açúcar que vai ser utilizado para impressão 3D no espaço. A vida fora da Terra, do jeito que o homem sempre sonhou. É a nossa natureza explorar. Você pode imaginar a capacidade de usar, particularmente, material marciano para fabricar uma parte necessária que possa ser integral para você voltar à Terra. Mundo Inovação. Imprimindo o futuro. Mundo Inovação. Imprimindo o futuro. Legenda Adriana Zanotto